Aí, ó, toma, cruzada, ó, não, não, os caras tão tirando, velho, ainda dá, time, eu acredito no milagre, calma, calma, ó, pera, tirei, nossa, fiquei buscando a bola, mano, já era, ó, último lance, é agora, é agora, não, já era. Não, 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 a gente ganhou? Não, não. Não, 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 não Obrigado.